Fala galera do YouTube, sejam bem vindos ao canal mais uma vez Você que já é novo aqui no canal, tá chegando agora, já se inscreva aí no canal, deixa o like Ativa as notificações, o sininho aí pra você não perder os próximos vídeos Você que já é inscrito, não se esquece de deixar o like aí, muito like Pra ajudar no canal e também deixa o sininho das notificações ativado pra você não perder os próximos vídeos Também comenta aí, compartilha o vídeo com outros, pra que possa ajudar aí no canal Beleza galera, assim como eu prometi trazer mais um vídeo pra vocês Eu prometi de pelo menos um vídeo trazer no dia, cada dia pelo menos um vídeo Mas a ideia é trazer mais de um durante o dia Então hoje o vídeo vai falar sobre como você testar Se tá passando corrente na tensão, né, na rede Ou se tá com algum culto, algum vazamento de corrente, assim por diante Então você vai utilizar esse cara aqui, ó Deixa eu posicionar direitinho aqui pra vocês verem É um teste que ele bipa, né, ele vai fazer o barulhozinho E aqui já diz, ó, before É um teste que ele ajuda muito Porque normalmente vocês estão acostumados a usar muito isso aqui, né Você tem que cascar o fio e colocar ele, né, posicionar em cima do fio já de cascado Pra identificar o fase e o neutro Quando o fase ele vai acender, né Sendo que aí você pega um serviço numa rede Num forro ou num lugar de difícil acesso Aí você vai utilizar muito esse aqui Esse é mais prático Você não precisa de cascar aqui o fio Ele já dá o contato aqui, ó Ele já identifica o positivo E se tá passando a tensão ou não, ó Beleza? Se você não tem um desse aí, você já procura aí no mercado Você vai encontrar rapidinho Porque aí vai ser bem melhor pra você trabalhar, beleza? Ó Aí já vê É porque aqui tá, é Os fios eles tão juntos Aí tá Quando coloca em cima dos dois Ele bipa Mas se os fios tiver separado Ele só vai Bipar, né Só vai fazer o barulho Em cima do fase Beleza? O neutro não vai fazer Barulho nenhum Tranquilo, galera Então isso foi um Vídeozinho rápido Só mostrando pra vocês aí A utilidade aqui A função do teste Pra você facilitar mais a vida A sua vida aí Você que é eletricista Ou trabalha nessa área Tranquilo, beleza? Se inscreve aí no canal Deixa o like Muito like aí Vou deixar uma meta aí de 100 likes Pra você ajudar aí no canal Beleza? Valeu, galera Um abraço Até o próximo vídeo